Salve, salve, firmeza total, meu parceiro! Liza aqui de volta com vocês para mais um vídeo de Shenmue. É isso aí, no vídeo anterior eu falei sobre Shenmue, sobre a importância do jogo na época que foi lançado, por que ele permanece um jogo ainda relevante e sobre a versão remaster da Sega, quais foram as novidades, as melhorias que ela trouxe. Mas essa não é a versão remaster, tá? Aliás, se você não viu o vídeo anterior, o link está aqui em cima, clica no link aqui, que eu falei um monte de coisa legal sobre esse game aí. Essa versão é o remaster, mas é o remaster mega power, com uma série de mods, de hacks, de atualizações, que colocam um monte de efeito legal, tipo esses efeitos de desfoque que você está vendo aí em objetos de segundo plano, tá? E como prometido no vídeo anterior, eu vou ensinar você a instalar isso na sua versão do PC, para deixar o Shenmue, essa versão mega power, aí, você desfoque aí, ó. Não tinha na versão original, tá? Mas antes, você tá ligado, né, meu parceiro? Já vou pedir pra você arrebentar de like aí, de curtir, de joinha, deixa o seu curtir, deixa o seu comentário também, se você gostou do vídeo ou não. Isso ajuda o canal a crescer, ajuda o vídeo a ser divulgado, eu a ficar feliz, o mundo ser um lugar bem melhor. Você demora, mas vamos lá. Você é uma criança? No Google, você vai digitar Shenmue Special K, e o primeiro link da lista aí que vai vir é um tópico da Steam Community, criado pelo Caldei, que é o cara que criou esse Special K, que é uma espécie de um mod do Reshade, tá? O que que esse mod faz? Ele permite filtragem de textura anisotrópica e Mip Maps, que depois eu explico o que é, as cutscenes rodar em widescreen, porque antes elas tinham aquelas barras laterais, rodavam em 4.3, os frames vão ficar fixados em 30 frames sem queda, e também ele permite, ele tira um bug, que tem aí um crash, que dá quando você joga com controle o Shenmue, e usando o Steam Overlay, tá? Além disso, ele criou um pack de texturas Mip Maps, o que você precisa saber da textura Mip Maps, é que ela melhora aí a qualidade das imagens à distância, conforme os objetos vão se distanciando, ele vai deixar mais nítido, te dar um pouco do ruído, tá? Então vamos baixar aí. Quando você clicar em baixar, o Steam vai avisar que você está deixando uma página Steam, não tem problema, é normal isso, eu criei uma pasta no meu HD de jogos só para os mods de Shenmue, você pode fazer o mesmo, eu vou mostrar aí, eu não vou baixar agora, porque já está baixado, já está feito o download, já está aí na pasta, como você pode ver. O próximo item que a gente vai baixar é o próprio Special K, que tem duas versões, tem a versão Vanilla, que é a versão normal, e tem a versão Vanilla, mas pré-HUD Reshade, que é a que a gente quer, por quê? O que é a diferença? Essa versão pré-HUD Reshade, quando você usar algum filtro de imagem, algum efeito de pós-processamento do Reshade, não vai afetar o HUD, não vai afetar menu, inventário, se você aumentar o brilho, aumentar o contraste, colocar efeito de desfoque, não vai afetar, então essa é a versão que a gente quer. O procedimento é o mesmo, você vai clicar, ele vai avisar que você está deixando uma página do Steam, você baixa na pasta de mods do Shenmue, e aí vamos para a instalação. Legal, a instalação não tem segredo, é só você descompactar o SM1, Underline, RS, essa é a porra aí que está aí na tela, você vai descompactar na sua pasta de instalação do Shenmue 1, tá? Esse é o caminho da instalação do Shenmue 1 do meu computador, o seu eu não sei, vai ser a pasta que você escolheu na hora de instalar o jogo, pode ser que seja a pasta padrão do Steam, pode ser que seja outra pasta, depende de onde está o seu Steam, depende de onde você instalou o seu Shenmue. No meu caso, como o meu Steam está instalado em outro HD que eu separei para jogos, eu vou ter que fazer mais uma coisa, que é modificar esse arquivo reshade64.ini, que eu vou abrir agora. Esse reshade64.ini, ele vem com o caminho padrão do Steam, tá? Que é C, arquivo de programas, etc. O meu Steam não está instalado nessa pasta nem o meu Shenmue, então eu precisei colocar o meu caminho para ele poder achar aquela pasta ali no finalzinho, reshade barra texturas, reshade barra shaders. Por quê? Se eu não modificar isso quando eu jogar os efeitos, vai acontecer isso aqui com o jogo. Agora vamos para os mods, né? A gente vai para esse endereço aqui, www.nexusmods.shinmue.mods que já tem aí uma série de modificações criadas pela comunidade modder. Eu vou mostrar o primeiro mod ali, que é o HD Environmental Texture Overhaul, porque o procedimento de instalação de todos é bem parecido e está tudo bem explicadinho, é só você ler aí na página de cada mod mesmo. Então esse daí é o upgrade de texturas ambientais para HD do Shenmue. E está bem explicadinho aí como instalar na própria página do mod. Você tem que ter o Caldeia Special Cake, que a gente já tem, descompacta na pasta com o Caldeia instalado, descompacta na pasta de instalação do Shenmue e pronto. Está tudo certo. Só uma coisa, para você baixar, você precisa se registrar nesse fórum, o Nexus Mods. Mas é de graça, rapidinho, você clica em Register, clica na opção Free aqui, ele vai abrir essa página, tem várias opções. Se não escolhe nenhuma, clica ali embaixo em Create Account, pronto. Vem a página para preencher, acabou. Preenche, está criada a conta. Em vários desses mods, ele tem essa linha aí, essa recomendação. Se as texturas aparecerem tudo preto, que nem eu mostrei, você vai no arquivo dxg.ni e muda essa linha. Allow Unsafe Ref Count igual a True, igual a verdadeiro. O meu está falso aqui. Eu tentei mudar várias vezes e continuou falso quando eu iniciava o jogo, mas nem precisei, eu fiz aquilo lá e acabou não precisando. Está aí a dica, não precisou no meu, se precisar no seu, fica a dica aí. Tem vários mods aí, você vê o que você achar mais legal, mais interessante. Instala, eu vou mostrar quais eu instalei, vou mostrar também como é que fica, como é que mexe na interface. Você está vendo que ele carrega igual o Reshade, que eu mostrei nos vídeos anteriores, no vídeo Dead Space, se você não viu, eu vou deixar os links aqui embaixo para você acompanhar lá dentro do tutorial. E vou mostrar quais as configurações que eu coloquei, então vamos lá. Durante o jogo que você vai dar Shift F2, você vai escolher o Preset ali, normal, que nem o Reshade mesmo. O que eu instalei, que eu estou usando, que eu achei bem legal, é o Suburbia Tristesse, com a opção Close Depth Field, que é a profundidade, esse desfoque, com a diferença que ele desfoca objetos perto também. Inclusive, ele é uma vantagem para quem joga com o mouse, porque como você está vendo, onde você coloca o ponteiro do mouse, ele foca, como se fosse um ponto de visão e desfoca ao redor. E para acessar as opções do Special OK, você vai apertar Ctrl Shift Backspace. Essas primeiras opções aí, Windows Resolution, Override Resolution, eu não mexi. Você só clica em Override Resolution, se você quiser rodar em uma resolução acima de 1080p, porque senão vai dar problema, então você clica ali. Essa segunda, UI Render Settings, desencana também, são opções para UI, para interface, menu, inventário, etc. Essa segunda, Shenmue 1 e 2, você habilita a primeira, que vai fazer as cutscenes rodarem em widescreen, e a segunda, que é Complete Frame Rate Limit Bypass, deixe em 20.000 também, porque isso, na verdade, é o tempo de resposta. Então, vai ficar estranho o gameplay dos minigames durante o jogo do Hang-On, do Space Harrier. Caso você tenha mudado, é 20.000 o padrão. Embaixo, o Frame Rate Limiter, deixe em 30.000 também, porque... Você vai ver que eu vou tirar o Frame Rate Limiter ali, e ele vai rodar aceleradão, tá? Então, não adianta, você aumenta o Frame Rate, aumenta a velocidade do jogo. Então, deixa habilitado e coloque em 30, porque é isso, tá? Não mexi em mais nenhuma outra opção. Deixei todas as opções, mexi mais no Reshade lá, coloquei os presets. Sem demora, então, vamos ver como é que ficou a versão Vanilla de Shenmue Remastered 2, contra essa versão Mega Power aí, com um pack de textura, com o Reshade, rodando as cutscenes em widescreen. Vou deixar vocês com essas belas imagens. Muito obrigado pela companhia. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreve no canal, clica no curtir no vídeo, e clica no sininho para receber as notificações. Muito obrigado mais uma vez, um bom final de semana, fiquem com essas belas imagens, e ó, eu vou nessa, mas eu volto, hein? Valeu! Ryo-san, você deve ainda estar restando. Eu estou bem, realmente. E você? Você está bem? Sim, mas eu tenho que ficar ocupada, senão eu vou ficar depressa. Ah, Ine-san! Ine-san! Ine-san, eu estou bem, mas Haseki-sensei... Meu pai?